Eu queria me congratular com V. Exª, senadora Marinou, por essa bela celebração dos 18 anos de Sírio de Nazaré e dizer que eu acho que já incorporou a todos os brasileiros essa beleza que é todo ano, nós acompanhamos pela televisão quando a gente não pode estar junto e no sentimento mineiro também é a mesma coisa, nos unimos a todos vocês, parabenizando pela comemoração, por essa belíssima homenagem que acontece e esses movimentos todos de tanto movimentação de pessoas de todo ano, da qual nós sabemos que ali nós só vemos sentimentos bons, principalmente o sentimento de paz, de amor e preocupação com o próximo. De forma que, em nome de nós todos mineiros, parabéns por essa...